Salve, salve rapaziada, suave. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai fazer pra vocês aí, né, testando o Boostake, mapeador Boostake, rapaziada. Mano, bora ver se ele é bom, rapaziada. Vou mostrar tudo pra vocês certinho aí, rapaziada. Então é isso aí, mano. Deixa o seu like se você é novo no canal, se inscreva aí. Tamo junto é nóis e partiu testar o Boostake, rapaziada. Bora lá. Então, rapaziada, estou aqui no Boostake, rapaziada. Vou tá entrando aqui no Free Fire pra vocês, mano. Ó que o início dele é assim, rapaziada. Normal aqui, tudo branco. Então eu vou entrar aqui pra vocês aqui, ó. Free Fire aqui, mano. Vou deixar eu ignorar aqui. E vou tá iniciando pra vocês aí, mano. Vou tá entrando aí pra vocês aí, rapaziada. Tudo certinho, tá ligado? Então eu vou dar um corte aqui e já já eu volto. Então, rapaziada, pra vocês verem de começo aí, mano. A mira dele já é mais massa. Eu gostei bastante dessa mira aqui, rapaziada. Deixa eu apertar o OK aqui. Entrando na conta convidada aqui, mano. Vou mostrar pra vocês a mira, rapaziada. Acho a mira muito massa, tá ligado? Acho a mira muito massa. Deixa eu dar aqui e iniciar aqui. E esse aqui é o Boostake, rapaziada. Vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês certinho. Vamos testar tudo aqui, rapaziada, nele aqui. Deixa eu ver aqui como é que é aqui. Nossa, a mira dele. Achei muito massa a mira. Aqui, né. Eu achei massa a mira dele. Deixa eu abaixar isso aqui, que eu gosto de deixar isso aqui abaixado aqui, ó. Vou entrar na parte daqui, treinamento aqui, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Mano, essa mira, achei muito massa o jeito dela. Eu achei muito, sério mesmo. Muito massa, velho. Ela podia ser amarelinha, mas ela é massa. Estou aqui, né, rapaziada, dando um treinamento aqui. Nossa, agora eu tenho que arrumar aqui, velho. Rapaziada, se vocês quiserem aqui, eu trago como arrumar aí as configurações. E, mano, é só vocês comentarem aí. Deixa eu botar esse aqui pra me atirar, pra me testar tudo certinho, rapaziada. Pronto. Eu já tô correndo. Ai. Nossa, a mira. A ciência é um pouco meio... Ó, vixi. Vou chegar, acho. Esse negócio aqui. Vou pegar uma arma aqui, rapaziada. Deixa eu... Eu gosto de jogar com a MP5, velho. Deixa eu ver aqui como é que tá. Mano, eu acho que... Simulador, acho que tem a ciência boa, mano. Eu não sei, não. Deixa eu sair aqui. Até configurar a ciência aqui de novo, rapaziada. Ixi, tá muito rápido. Deixa eu abaixar aqui, velho. Igual eu falei pra vocês, rapaziada. Eu tenho que abaixar assim, tá ligado? Pra não deixar muito rápido. Eu abaixei todos os botão tudo aqui. Deixa eu deixar o botão assim, ó. Pra vocês verem. Opa. Não, moço. É muito rápido assim. Só que ele pega ranqueada. Acho que não pega ranqueada, rapaziada. Nossa. Deixa o negócio aqui. Baixar aqui a ciência aqui, né, velho. Porque esse digit aqui é... Complica demais, misericórdia. Vou ver agora, hein, se ele pega ranqueada, rapaziada. Olha, ó. A primeira já bugou, velho. Eita. Ai. Aê. Eu acho que a ciência dele aqui até que é bastante boa, né? Não é tão ruim assim, não. É... Bastante boa, entendeu? Agora, deixa eu ver aqui se ele pega ranqueada, rapaziada. Eu vou mostrar pra vocês aqui se ele pega ranqueada. Deixa eu sair aqui. Então, eu tô aqui, né? Vou botar ranqueada aqui pra vocês aqui. Ih, não pode, velho. Vai. Deixa eu ver bermuda. Bermuda aqui. Porque bermuda é a mesma coisa de ranqueada. Aí, se pegar, nós ver aí, rapaziada. Acho que... Sei não. Entrou. Entrou, velho. Será que pega ranqueada, rapaziada? Mano. Nossa, velho. Tomara que eu peguei a ranqueada, hein? Nós temos ganho de fundo? Deixa eu botar um negócio aqui pra suspender. Pronto. Mano, velho. Vamos lá, rapaziada. Eu tô testando aquele modelo, velho. Você é louco, rapaziada. Vou cair aqui já, chip aqui, mano. Já rapidão aqui. Nossa, hein. Não tá configurado aqui, rapaziada. Mano, velho. Ou pega... Tipo assim, porque... Os outros que eu jogo... Quando não pega clássico, não pega ranqueada também, não. Então, quer dizer... Não sei se pega ranqueada, rapaziada. Tem que ver... O ruim é se dar a banda, rapaziada. Acho que não, também. Vou cair aqui, rapaziada. Mano. Nossa, rapaziada. Qual é a vantagem? Opa. Oxi. Deixa eu ver se enquanto eu não faço por aqui. Opa. Ó, os caras tão lá na frente. Não. Ah, tinha bugado aqui, rapaziada. Ah, tinha bugado aqui, hein. Nossa, velho. Vai morrer. Pô, assim, se tá muito alto. Depois eu vou arrumar. Olha isso, velho. Deixa eu ver se. Tchau. Deixa eu ver se. Ah, morri, rapaziada Então, rapaziada, esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado, mano Eu acho que pega ranqueada, velho, pelo jeito aqui, tá ligado Eu não sei, mano, não tenho certeza Se vocês acham que pega, mano, comenta aí Mas tamo junto, eu espero que vocês realmente tenham gostado Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo É nóis, falou e fui!